Pessoal, notícia muito urgente, é bomba. Engana-se quem achou que o STF obteve apenas uma derrota nesta quarta 22, número que, em um passado próximo, serviu como base para decretar várias perdas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ministros do STF estão também muito indignados com o Senado, após serem derrotados para os militares nessa histórica quarta 22. Segundo a coluna de Bela Megali, ministro do Supremo Tribunal Federal, passaram a cobrar senadores sobre o andamento de medidas que atingem os militares, como a proposta de emenda à Constituição, que obriga aqueles que concorreram às eleições a irem para a reserva. O senador Jorge Cajuru, relator do texto, leu seu parecer nesta quarta 22 e deixou de fora o veto a ida de membros das Forças Armadas para o primeiro escalão do governo. O senador voltou atrás porque disse que a PEC seria derrotada no plenário da casa se esse trecho fosse mantido. O ministro relatou à coluna que hoje o sentimento sobre a casa é que o Senado é tigrão com o STF e tchutchuca com os militares. Os magistrados enxergam que a aprovação da PEC das decisões monocráticas como uma provocação à corte. Então o senador Ciro Nogueira pediu vista e com isso a análise da PEC na Comissão de Constituição e Justiça foi adiada. Então pessoal, ministro do STF, venha senado tigrão com corte e tchutchuca com militares. Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal, curte e compartilhem.